Hoje eu vou apresentar para vocês este microfone aqui, o Razer Siren Mini. Acompanhe aí! Olá, eu sou Gil Carvalho e você está no Conquiste Resultados. Nesse canal eu falo sobre microfones, falo sobre câmeras, dou dicas e faço tutoriais de fotografia e produção de vídeo. Se você é novo por aqui e se interessa por esse assunto, deixa logo aí o seu like e se inscreve no canal que tem muita coisa bacana aqui no Conquiste Resultados. Muito bem, hoje eu estou trazendo para vocês este badalado e pequeno microfone da Razer, o Razer Siren Mini. Ele é um microfone compacto do padrão Super Cardioide e promete superar os seus concorrentes diretos que são o HyperX SoloCast, o Blue Snowball Ice e o Blue Yet Nano. Se você não conhece nem o HyperX SoloCast, se você não conhece o Blue Snowball Ice, se você não conhece o Blue Yet Nano, aqui no canal tem review completo desses outros microfones. Além dos reviews desses microfones, você vai poder acompanhar comparativos completos entre eles e que você pode achar aqui na descrição, nos links que eu vou deixar aqui na descrição e em alguns links que eu vou deixar aqui nos cards para que você possa conhecer esses outros microfones concorrentes aqui do nosso Razer Siren Mini. Então já deu para perceber que esse vídeo vai te ajudar exatamente nessa escolha entre esse microfone e os demais microfones que eu já citei aqui no vídeo. Então sem ficar enrolando muito aqui, vamos então ver o que vem na caixa, a qualidade construtiva desse microfone e partiremos então para os testes de áudio do nosso microfone Razer Siren Mini. Vamos lá! Muito bem, ao abrirmos a caixa do nosso Razer Siren Mini, nós vamos encontrar uma carta de boas-vindas da Razer. A Razer costuma fazer esse tipo de boas-vindas para os gamers e outras pessoas que gostam da marca. Você vai ter o guia rápido de instalação que está aqui, que você vai ter informações sobre o produto. Você vai ter aqui a base do pedestal ou do suporte do microfone, é uma base, parece metálica e ela tem essa extensão que é para você colocar aqui nessa parte para que você possa montar adequadamente o suporte do seu microfone, que eu vou fazer isso daqui a pouco. Você tem o microfone, que eu vou mostrar com mais detalhes mais à frente. Você tem um cabo que é do tipo USB comum, não é USB-C, e você tem aqui a parte que é micro USB. Também tem um detalhe sobre esse cabo que eu vou comentar mais na frente. E para aqueles que gostam da marca Razer, temos aqui os adesivos para você grudar aí no seu PC ou em qualquer equipamento que você tem aí na sua casa. Perfeito, agora olhando o microfone com mais detalhes, vamos ver a qualidade construtiva desse microfone da Razer, Razer Siren Mini. Ele é um microfone basicamente composto de material plástico. É um material plástico de média qualidade. Existem outros microfones que eu já analisei aqui no canal e que nós tivemos aí uma qualidade do material plástico bem melhor. Porém, na caixa desse produto está dizendo que esse microfone, ele é bem resistente a quedas. Obviamente que eu não vou jogá-lo no chão aqui para ver se ele é, mas existe uma garantia da Razer nesse sentido. O microfone tem aqui na parte da frente o logo Razer, né? Que fica aqui basicamente num relevo mais baixo. Tem aqui esse LED, que é o LED que vai estar aceso em verde, dizendo que o microfone está ligado. E quando você também falar muito alto no microfone e clipar, ele também vai piscar. No restante do corpo você não tem nenhuma outra chave, nenhum botão, nem mesmo uma saída para fone de ouvido externo. Aqui na parte de baixo você vai ter a rosca, que é uma rosca de tripé de 5 oitavos. E essa rosca de tripé vai permitir com que você coloque o seu microfone da Razer, tanto em pedestais de microfone convencionais ou padrões, como também aqui no seu próprio pedestal, que é este aqui, o próprio suporte. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Pronto, o microfone estando no seu suporte ou no seu pedestal, ele vai ter aí uma movimentação para frente, para trás e um pouco para os lados. É bom lembrar que o microfone montado no seu suporte vai ter aí uma altura no máximo de 16 centímetros, o que vai praticamente inviabilizar o uso desse microfone com você colocando ele na mesa e você falando com ele na mesa, porque ele vai ficar muito baixo, vai ficar muito longe da sua voz. Então o ideal com esse microfone é você suspendê-lo, seja colocando aqui embaixo alguns livros ou usando a própria caixa do microfone para suspender o suporte e o microfone ficar mais próximo da sua voz. Mas o mais recomendável mesmo é você retirar o microfone do suporte e colocá-lo num braço articulado ou num pedestal de microfone tradicional ou comum. Uma outra coisa que eu queria destacar desse microfone é essa questão do cabo. O cabo tem essa conexão dele aqui, que é a conexão do tipo micro USB, que é a mesma que nós encontramos nos nossos celulares. Porém, em função aqui dessa parte mais saltada do cabo, você vai ter uma conexão basicamente que é exclusiva desse microfone, que você vai utilizar plugando o cabo aqui nessa parte do seu microfone. Então fica meio que uma conexão proprietária, ou seja, se esse cabo quebrar, possivelmente um outro cabo, um cabo comum que tenha essa conexão micro USB, talvez não caiba aqui nesse compartimento do microfone Razer Sine Mini. E outro detalhe também é que quando você faz o encaixe desta parte aqui do cabo do microfone, apesar de dar um bom acabamento aqui, você depois, se você quiser tirar, tem uma certa dificuldade de você tirar essa conexão. E aí quando você for tentar, às vezes, tentar tirar, e ao puxar o cabo, você pode quebrar o cabo, o que é um ponto um pouco inconveniente desse microfone, o fato dele ter um cabo proprietário nesse sentido. E aí, tá gostando aí do review do Razer Sine Mini? Se tá gostando, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Vou deixar uma pergunta pra vocês aqui nesta parte do vídeo. Com qual microfone vocês gostariam que eu fizesse o comparativo do Razer Sine Mini? Vocês gostariam que eu comparasse ele com o HyperX Solocast? Ou vocês gostariam que eu comparasse ele com o Blue Snowball Ice? Ou até mesmo com o Blue Yeti Nano? Deixa aí nos comentários pra gente saber a opinião de vocês, fazer esses vídeos e deixar o canal mais dinâmico. Vamos agora, então, aos testes de áudio com o microfone Razer Sine Mini. Vamos lá! Muito bem, estamos iniciando os nossos testes com o microfone da Razer, o Razer Sine Mini. Ele está aqui, posicionado nesse pedestal de microfone, ou nesse tripé de microfone. Eu tirei ele lá do suporte tradicional dele e montei aqui no tripé de microfone e coloquei essa espuma aqui como forma de fazer um pop filter. Ele está ligado lá no meu computador, no Aldest, no programa Aldest, com 60% de ganho lá no meu PC. Esse ganho que eu coloquei para esse microfone, ele pode variar de computador para computador. Eu tenho um outro desktop meu, onde pra obter o mesmo monitoramento entre menos 12 e menos 6 dBs com esse microfone, eu tive que colocar em 80%. Já nesse aqui, que é um notebook, eu estou colocando em torno de 60% pra que vocês possam ter uma ideia. Esse microfone, segundo o fabricante, é um microfone de captação supercardioide ou hipercardioide. Vocês já ouviram eu falar aqui no canal sobre a captação de microfones do tipo cardioide, que é uma captação que pega mais aqui na frente e um pouco aqui em 45 graus. É tipo fazendo um formato de um coração, a área de captação do cardioide. E acaba excluindo os áudios ali de trás. O supercardioide ou hipercardioide, ele fecha um pouco mais aqui na frente. Continua sendo parecido com o cardioide, ou seja, 45 e mais aqui na frente, só que é mais fechado um pouco. Porém, ele também vaza um pouco aqui pra trás. Este é o padrão supercardioide ou hipercardioide, que segundo o fabricante, é o padrão desse microfone. Vamos fazer agora os testes que a gente costuma fazer aqui no canal. O primeiro teste que eu sempre faço, que o pessoal pede, é o teste da distância. O pessoal pergunta, esse microfone pega de longe? Eu vou falar aqui de longe, eu vou dar um passo para trás. Vocês já vão perceber que a minha voz já fica menor e começa a pegar o eco aqui do meu ambiente. A minha voz já chega aqui já com uma forma de eco e não com uma forma de uma voz concentrada quando você está próximo. E mais uma vez, reforçando aqui no canal, microfones, quaisquer que sejam eles, vão captar melhor quando estiverem próximos da sua voz ou da sua boca. Então aqui no caso, ele está em torno aqui de uns 10 a 15 centímetros da minha voz, que é o ideal para que você possa fazer a captação com microfones desse tipo. Mas se você quiser falar de longe, já sabe qual é a consequência. Você vai ter dificuldade de ter a sua voz concentrada e vai começar a pegar muito a ambiência. O segundo teste que a gente faz aqui é o teste do teclado. Eu não estou sentado lá na minha mesa, mas eu estou aqui na minha mão com o meu teclado que eu costumo fazer o teste. Eu vou colocá-lo aqui na parte de baixo. Dessa vez, nesse teste do teclado, você não vai ter a interferência da mesa, porque esse microfone não está montado no braço articulado e o braço articulado está montado na mesa. Na verdade, aqui agora você vai ver os sons do teclado. Vamos lá. Pronto, deu para vocês terem uma noção do quanto ele capta dos barulhos das teclas de um teclado, um teclado mecânico, que é um teclado bastante barulhento. O teclado mais normal, esse de membrana, vai ter menos captação. Mas aí é para vocês terem uma noção nesse sentido. O terceiro teste que eu faço aqui sempre com os microfones é o teste do silêncio, para que vocês possam ver o quanto esse microfone capta do ruído ambiente. Como sempre aqui no canal, eu estou próximo de uma avenida, eu tenho vizinhança com cachorro latino, que late de vez em quando, de vez em quando passa moto. Enfim, nós temos aí um certo barulho de ambiente que se você botar no fone, você vai perceber durante toda essa gravação. Vamos fazer então o teste do silêncio agora para vocês verem o quanto que ele capta do ruído ambiente. Eu tenho aqui no meu ambiente algumas coisas que tem ventoinha, que é o caso aqui do meu notebook. Temos a luz de LED ali que tem uma ventoinha e temos a avenida também, como eu já falei aqui. Vamos lá. Perfeito, então aí deu para vocês perceberem o quanto que ele capta do som ambiente. Se você tem interesse nas especificações técnicas desse microfone, eu vou deixar na descrição um link onde você vai clicar e vai chegar nas especificações técnicas com todos os detalhes técnicos desse microfone. Também na descrição vou deixar um link para você que tem interesse em comprar esse microfone, que é um microfone que está na faixa aqui atualmente no Brasil entre 300 e 450 reais. Então vou deixar links na descrição onde você pode comprar esse microfone com segurança, com nota fiscal e garantia. Lembrando que lá no mercado americano esse microfone está na faixa de 59 dólares ou até menos. Você encontra ele até 40 dólares, esse microfone aqui, o Razer Signing Mini. E por fim vou deixar aquele recado sempre esperto para vocês aí aqui no canal. Nas telas finais aqui desse vídeo eu vou deixar link para duas playlists bem legais aqui do canal. A primeira playlist chama-se Melhores Microfones para você gravar áudio e vídeo e a segunda playlist chama-se Melhores Microfones de Lapela. São vários vídeos com vários testes de microfones, análises, comparativos que você pode maratonar de graça a qualquer tempo, a qualquer hora. Lembre-se de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Vou ficando por aqui, forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado! Obrigado!